Olá, meu nome é Gladysson Perozini, estou aqui no bairro Muxaba, na feira, é isso mesmo, neste domingão mostrar um pouquinho pra você desse movimento incrível aqui na cidade de Guarapari dar uma voltinha com você, e aí, já curtiu aqui este ambiente, já veio fazer a sua compra que maravilha, hein? Vamos aqui passear um pouquinho neste ambiente que atrai diversas pessoas, hein? Aqui, ó, sempre verduras, legumes, fresquinhos, frutas, mas lá no finalzinho você encontra pastéis, caldo de cana Hoje, óbvio, de manhã, amanhecer um pouco rouco, então, desculpe aí pelo áudio, mas eu quero trazer pra você estas imagens atualizadas da feira Olha aqui, ambiente colorido, hein? Muito bonito mesmo, e bem movimentado De manhã cedo, compras em Guarapari, roupas, temperos, verduras, legumes, olha que top! E você, quando vem na feira, você gosta de comprar o que, hein? O que você mais gosta de levar na feira aí na tua cidade Qual é a cidade em que tu está assistindo a este conteúdo? Tem flores também, mel ali na frente Depois nós vamos passar ali no caldo de cana e pastéis, hein? Vamos fazer uma volta rapidinho aqui, de forma completa Pra você saber que realmente, na feira que acontece Aqui em Muxaba, é uma feira completa e não deixa nada a desejar, hein? Essa daí tá R$2.05,00 Os preços aqui são ótimos E claro, o produto fresquinho, fresquinho É lugarzinho bom, gente, como eu gosto De passear na feira, mais um localzinho aí pra você poder comprar Flores Dá um giro aqui Mas lá pra baixo tem Mas vamos retornar aqui Ao solão, hein? Ao sol Que top! Que 10! É isso mesmo, você está aqui no canal Guarapari Virtual E vamos que vamos passeando aqui neste domingão Comigo um pouquinho roco Mostrando as belezas Este local colorido Em Guarapari E vamos que vamos aí Deixando aí o seu like Deixando o seu comentário Claro, não pode faltar o seu like Não pode faltar o seu comentário Carne Mais um giro aqui Na feira de Guarapari Olha que movimento, hein? Então eu vim de lá Fui até ali no finalzinho Eu vou completar este giro 360 aqui Flores Mel E aqui O famoso e o tradicional Caldo de cana Ah, já tomei caldo de cana aqui Com pastel Já tomei, né? Caldo de cana com pastel O ambiente aqui é muito top O ambiente aqui É muito bom Mesmo Tem dois, né? Tem a barraquinha aqui Tem a outra Do outro lado Eu já comi aqui Muito bom Tem até um vídeo que eu vou deixar aí no card Pra você Fazer mais um giro aqui E vamos para a praia Que está ao lado E ao lado aqui Você tem A praia de Muxaba Também chamada como prainha de São Pedro E Uma pista de skate Olha que ambiente legal Tudo aqui ao lado Pertinho Você pode deixar A criançada aí brincando Com algum responsável, claro Enquanto as outras pessoas da família Vão lá curtindo E fazendo uma feira Olha que legal, hein? Vou chegar até aqui E o número da Dos pastéis estão saindo, hein? Oh, delícia Mostrar aí um pouquinho deste domingão Então Deu pra perceber que ao lado da feira Você tem A praia Olha aqui a praia Começando já O movimento Olha que top Praia de Muxaba Como eu já disse Essa prainha É muito top Tem um vídeo também que eu vou deixar aí no canal Ali Uma ilhota Onde que está A estátua de São Pedro Por isso que ela também é chamada de Praia de São Pedro Praia de Muxaba Ou Prainha Esses três nomes Ela É conhecida E ali ao lado A feira de onde Acabei de sair E aí? Gostou do conteúdo? Então Se de repente você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra você receber cada vez mais informações Aqui no canal Guarapari Virtual, hein? E Até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus